E escutem só essa, um novo estudo, revisado por Pares, diz que as múmias de Nazca, como essa daqui, são reais e que elas têm características não humanas. E agora, meus amigos e minhas amigas, como é que fica? Para quem não sabe, para quem está pegando esse bonde andando, em 2017 foram descobertas 5 múmias lá em Nazca, no Peru. E Jaime Maussan, que é um fólogo bem famoso lá na cidade do México, ele começou a falar, a propagar que essas múmias eram de origem alienígena por conta de algumas características que ele identificou como não sendo humanas. E aí, muito se falou, teve vários vídeos, ele foi no History Channel, foi aquela coisa toda, né? E, enfim, a partir daí, de 2017 em diante, muitas análises foram feitas. Essa que eu estou citando aqui é a mais recente. Esse aqui é o estudo mais recente, vou deixar aqui embaixo na descrição, para vocês analisarem, lerem por conta própria. Para quem não tiver tempo ou paciência, eu fiz alguns tópicos aqui, baseados nesse artigo, e eu vou comentando aqui as coisas mais importantes, beleza? Vamos ver quais foram os critérios que fizeram os cientistas alegarem que essa múmia é real e que ela tem propriedades não humanas. Mas, recapitulando toda a história, em 2017, foram encontradas essas cinco múmias, né? E essa aqui na imagem é a Maria. E, por conta dessas alegações, que elas eram de origem alienígena, muitos estudos, muitas análises foram feitas, análises de DNA, inclusive. E, segundo a análise de DNA que foi publicada em 2018, logo após, um ano após a descoberta, os materiais indicaram que as múmias pertenciam a pessoas. E isso deu um rim gigante, né? Porque, como eram de pessoas, muito provavelmente tumbas foram arrombadas e corpos foram roubados para forjar essas falsas múmias alienígenas. Mas, apesar desses primeiros laudos que indicavam ser fruto, que essas múmias eram fruto de ladrões de tumbas, Maussan e seus colegas continuaram investindo muito dinheiro em investigações para tentar provar seu ponto, de que essas múmias eram de origem alienígena. Aliás, o ápice dessa coisa toda do Maussan foi no ano passado, né? Quando ele levou as suas múmias naquela audiência no Congresso Mexicano e fez todo aquele teatro, aquela coisa toda lá, tentando chamar atenção para o seu ponto. Mas, enfim, vamos falar do novo estudo, que foi revisado por Pares. Bom, eu listei aqui as principais descobertas desse novo estudo e a Maria, que é essa múmia que a gente está olhando aqui, não tinha cabelos e orelhas. Ela não tinha orelhas externas, apenas aberturas nos canais auditivos. Então, ela não tinha orelhas, ela só tinha dois buraquinhos ali, que serviam para captar a audição para ela. Muito semelhante ao que a gente vê nos alienígenas greys, que não tem orelhas. Outro ponto é que o alongamento do crânio não foi criado de maneira artificial. O crânio é 30% maior do que uma pessoa. Então, a cabeça, além de ser maior, esse alongamento, você pode ver que a nuca é esticada, não tem nenhum sinal que indique que foi feito por humanos. Que alguém foi lá, espremeu o crânio de alguma maneira para conseguir esse alongamento. Então, seria natural. Aí, a partir daí, já pode falar que eu pôs isso aqui, então, não é humano. Aí, tem aqui outras características que as varreduras conseguiram obter, né, que foram, por exemplo, que os olhos eram esbugalhados, olhos são maiores que os olhos humanos, e as mandíbulas seriam salientes. A Maria tinha seis dentes faltando, dentes desgastados, e três dentes do siso ausente. Os ossos do pulso e as bases dos três dedos mudam suave e uniformemente, com a mão tão largas quanto as de uma pessoa, mas cerca de 20 centímetros mais longas. É, essas lúmenas aqui tem só três dedos em cada mão. Cada dado da mão, cada dedo, cada dado, cada dedo da mão possui quatro falanges, ao contrário das três falanges dos humanos. Os ossos do pé se fundem suavemente em três dedos, com a mesma largura que os de um ser humano, mas aproximadamente 23 centímetros mais longos. Então, os dedos são compridos, essas lúmenas. Os dedos dos pés também têm quatro falanges. Aí também falam, aqui no estudo, que o calcâneo da Maria tem formato e estrutura diferente, indicando que ela não andava de maneira ereta, que nem os seres humanos andam. Ela andava um pouco encurvada. A criatura sofria de artrite, coitada dela, nos braços e nas pernas, além de danos na coluna. De repente, a Maria era um tanto idosa, né? As características anatômicas indicam que se tratava de um indivíduo do sexo feminino, mas com algumas características típicas dos homens. E aí, a conclusão dos cientistas é a seguinte. O estudo, a nova análise, sugere que a criatura é um corpo humanoide dissecado com uma arquitetura biológica semelhante à de um humano, mas com inúmeras diferenças estruturais. Então, eles estão falando aqui, galera, que essa múmia, né? Ela tem a cabeça alongada de forma natural. Os olhos são maiores do que a gente espera de um ser humano. Tem os três dedos. E, aparentemente, ela tinha olhos muito maiores que os olhos humanos. Não tem orelhas. Então, tudo isso leva a gente para um ser que lembra muito os Greys, né? Os alienígenas famosos aí para os ufólogos. Bom, eu fiquei um tanto com o pé atrás com esse estudo. Apesar de ter sido feito por cientistas lá do Peru e apesar dele ter sido revisado por Párez, que dá mais peso para as conclusões que eles chegaram, fui atrás de outros estudos no passado, né? E cheguei aqui a alguns que falam isso também por cientistas do Peru. Na verdade, o Ministério Público peruano soltou uma nota embasada por cientistas que declarou que as figuras eram bonecos fabricados recentemente, não eram antigos, cobertos com uma mistura de papel e cola sintética para simular a presença de pele. Então, seria uma coisa muito tosca, né? Tá aqui, ó. Seriam bonecos feitos recentemente, né? Eles devem ter feito datação de carbono para saber a idade e que tinha papel colado nele para simular uma pele. E aí fica aquela questão, né? São dois cientistas, né? Duas visões vindas por cientistas, né? Tem até artigo publicado. Um fala que leva a sério a questão dessas múmias, fala que ela tem características que não são condizentes com o que a gente espera de seres humanos, né? Alongamento do crânio que não foi feito de maneira artificial e coisa e tal. E por outro lado, tem cientistas, mais de um, né? Eu achei vários artigos atestando que é uma farsa, que isso tudo é um boneco e que é um crime, aliás, né? Que teria sido obtido por furtos de tumbas, né? Essas múmias foram furtadas e modificadas para tentar enganar as pessoas falando que são alienígenas. E aí, como é que fica? São dois cientistas com opiniões diferentes. Quais que a gente tem que dar... Qual, né? A gente tem que dar mais razão. Então, quando eu digo que afirmações... Eu não, né? O Carl Sagan falava, né? Que afirmações extraordinárias necessitam evidências extraordinárias, né? Apesar de termos aqui um estudo revisado por Pares, eu ainda acho que ainda tem muitas coisas inconclusivas. Eles falam que é real, que é o ser humano, beleza. É um ser humano. Mas pode ter N fatores que podem ter levado a esse corpo ter tido essas modificações de maneira natural. Então, eu acho que teria que ter mais abordagens, mais estudos a serem feitos para comprovar esse primeiro artigo que foi publicado. Até para refutar ele, né? No caso, isso será feito porque agora a ideia do Maussan é levar essa múmia para os Estados Unidos para fazer análises mais tecnológicas com equipamentos de última geração para chegar a conclusões mais certeiras e ele conseguir provar seu ponto de que essas múmias são de origem alienígena. O cara vai estar vivendo em prol disso. Ele quer provar que são alienígenas. E olha só o quanto que ele vai gastar ou que ele está tentando arrecadar para fazer isso tornar uma realidade. mais de um bilhão e meio de dólares. É de dólares ou reais? Não é mais de um bilhão e meio de reais. Não de dólares, mas também é muita coisa, né? Um bilhão de reais, né? Se o Santos está querendo vender o SBT, acho que por quatro bilhões, então ele está querendo levantar essa grana, mais de um bilhão e meio de reais, né? Isso eu estou convertindo da moeda peruana para levar esse negócio lá para os Estados Unidos e fazer análises em equipamentos de última geração. O cara está realmente querendo provar um ponto, né? Eu vou continuar acompanhando, né? Eu sou daqueles que acham que isso tudo é uma farsa, né? Mas agora temos esse estudo científico. Então eu acho que merece pelo menos a nossa atenção. Merece pelo menos a nossa... Sei lá... Nosso acompanhamento, né? Vamos acompanhar para ver no que vai dar essa múmia do Maussan, né? Enquanto ele não provar de fato que isso aqui é alienígena, fica um pé atrás, né? Acho que vocês deveriam também. Mas deixa aí a opinião de vocês aí nos comentários o que você acha. Você acha que realmente essa múmia tem alguma coisa estranha, no mínimo estranha, por trás delas? Escreva aí o que você acha nos comentários. E se você quiser apoiar o trabalho desse que vos fala, você pode comprar as roupas da Insider, que é a patrocinadora do canal. Se você quiser comprar roupas da Insider com desconto de 12%, é só usar o cupom SHWARZA. O link está aqui embaixo na descrição. E se for a sua primeira compra lá no site da Insider, esse mesmo cupom SHWARZA vai te dar 18%. Se você já comprou antes, o cupom vai te dar 12%. Agora, se é a sua primeira compra, vai te dar 18%, quase 20% na sua primeira compra lá na Insider. E por que é vantagem de comprar roupas da Insider? Como essa tec-shirt que eu estou vestindo aqui? Porque elas têm tecnologia que são herdadas de pesquisas feitas pela NASA. Tecnologia anti-odor, anti-suor, tem até tecnologia referente de mosquito. São tecnologias que visavam trazer conforto para os astronautas. E que, depois dos experimentos terem sido feitos, nós, a sociedade, acabamos dando isso. E a gente acha em tênis, em várias coisas que a gente usa no nosso dia a dia, inclusive nas camisetas. Então, a Insider é uma dessas empresas que usam tecnologia que foram obtidas por pesquisas espaciais. Então, se você quiser comprar roupas da Insider com desconto da hora, já sabe, é só usar o cupom SHWARZA no link que está aqui embaixo na descrição. Se for a primeira compra, 18% de desconto. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês. E hasta!